A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu costumo dizer que o escritor é um leitor que escreve. Essa é a minha definição de escritor. Ele não é alguém que escreve. Ele é um leitor que escreve. E toda vez que você escreve, você está, de certa maneira, refazendo um caminho de leitura, através da palavra no papel. Então, o que eu queria dizer é assim, os agentes estão em vários lugares, a cada dia, a cada momento, nos convidando. E não só como agentes professores na escola, mas como agentes comunitários. E aí eu acho que o nosso papel é promover o diálogo, biblioteca, escola, comunidade. A família, como o Flávio aqui, também desenhou. Senhores dessa sala, licença, eu vou chegando, eu vou. Com a voz e a Rebeca e o coração cantando, eu vou. Sabe por quê? Porque sempre que falem chegando, sempre que falem chegando, eu lembro dessa música do Antônio Nóbrega. E eu fico pensando assim, o nosso agente não vai chegar com a Rebeca nem cantando, mas vai chegar a gente com uma mochila cheinha de livro, com o coração cheinho de dúvidas e a cabeça a mil. Minha primeira implicância era perceber que bibliotecário e museólogo são duas profissões que têm nome de prédio. As escrituras únicas profissões têm nome de prédio. E parece que a ação, no museólogo não tem muito a dizer, mas no bibliotecário fica muito restrita a prédio. O agente de leitura, a ideia do agente de leitura é uma ideia da leitura que sai do prédio. A leitura que sai da escola, a leitura que sai do prédio, da biblioteca. Esses guerreiros precisam de atributos, e os têm, e eles precisam também daquilo que os guerreiros lançam mão quando vão guerrear, quando vão na sua jornada, são as suas armas. Dentro da mochila também vai junto esse, essa arma aqui. O livro é um livro feito para os agentes, feito para aqueles que pensam na leitura. São livros, é um livro que traz reflexões, que traz uma espécie de chão para que a gente possa pisar e voar. O agente de leitura, ele não é só um agente de leitura, ele é um agente de escrita. Ele não pode perder nenhuma oportunidade, ele deve registrar nesse diário que eu apresento a vocês, todos os acontecimentos. Ele não deve confiar na memória. Mas, sobretudo, eu acho que a cátedra produz um conhecimento encarnado, que eu acho que é tão raro hoje em dia. A universidade também é serviço da comunidade, produzindo um pensamento vivo, sujando as mãos, não ficando encastelada, mas um espaço de portas abertas. E eu acho que essa é também a forma como eu me sinto com relação à cátedra. Um espaço de portas abertas, acolhedor. Eu estive no começo da minha infância, lá nas letras, e acabei no mundo da tecnologia. E fui chamada para a tecnologia para justamente mexer com a questão da educação e do uso da tecnologia. Fui acabar na UFRJ dando uma aula de informática, não é arrepiante, gente? Quando me mostraram o meu primeiro fiozinho, que eu tinha que fazer um negócio, esse azulzinho, esse verdinho, eu digo, ui, o que é isso? Eu vim de muitas letras, eu não quero fazer disso, não. Mas eu fui chamada por esse mundo tão duro, do hardware, para mostrar que existe um software chamado Vida. E a gente faz vida com vida, vida com pessoas, com arte, com criação. Então, eu acho que a gente cumpriu o desafio. Lá no México, no Chile, na Argentina, no Peru, na França, na Espanha. Tem pessoas como a Eliana, como o Gregório, como todos vocês, também pensando na importância da leitura, também pensando na importância da cultura. Então, o fundamental que é fazer um trabalho como este para a transformação do mundo todo, para a transformação de uma sociedade mais justa. Eu acho que a descoberta da leitura é uma descoberta de que o mundo que a gente tem para conhecer, como diria, a certa altura, Carlos Ormond de Andrade, o mundo é muito maior do que o coração da gente dá conta. Mas a sede que a gente tem de conhecer, a sede que a gente tem de saber e que não se esgota, nada tem com o nosso currículo látios, nada tem com a quantidade de títulos que a gente pode recolher. Tem a ver com o desejo de viver e de se encontrar, de repercutir, de se alternar em cada pessoa que a gente encontra na vida. Porque o poema não quer achar, ele procura. É círculo mandala como o sol imenso que mantém junto a seu corpo em ebulição, a matéria em movimento nascente e poente, como a lua colhedora dos sonhos intangíveis, dos mendigos delirantes como o mar infinito que nos mina em azul sem pausas, nos banhando em sua imensidão, sim, eu quero, eu aceito, eu permito, eu me dispo, eu vislumbro, eu contemplo, eu acolho, eu permaneço, eu fico, eu espero, eu insisto, eu me deixo, eu me alegro, eu invisto e não resisto ao poema sincero que canta um sim pra mim. Então, eu vou fazer o show aqui fora, não sei se fique à vontade.